Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje vou fazer uma pequena reforma aqui nessa parte aqui do jardim. Essa é a parte aqui da frente do meu jardim, que eu já mostrei em alguns vídeos, né? Inclusive do vídeo dos colares, né? O colar de pérola fica aqui nessa varanda. Aqui tem um pallet com algumas orquídeas. Tem um vaso quebrado aqui no chão, por conta da minha gatinha que derrubou. Tem outros que meu esposo precisa pendurar. Tem um mantulho aqui que tá lindo. Meu vaso de coleus, que eu gosto muito e ele cresceu bem. E aqui tem as pendentes, né? Que é o rabo de macaco e o rabo de gato. E aqui tem esse pequeno jardim aqui na frente, onde a gente fez essa calçada, né? Em volta da casa e deixou esse espaço aqui pra fazer um jardim. E ali naquele canto, futuramente, a gente tá pensando em fazer um cantinho aqui, uma fonte, alguma coisa. Então, eu já tenho uns vasos aqui, né? Que eu trouxe já pra ir adaptando. E agora, eu vou fazer uma reforma aqui nesse pedaço aqui. E quero mostrar pra vocês como que vai ficar. Por isso que eu tô mostrando antes, né? Que tá uma baguncinha. Pra depois eu mostrar o depois. Aqui tem uns toquinhos, ó, de eucalipto. Mas eu vou tirar eles daqui, que eu não vou usar eles aqui na frente do jardim. Eu vou usar lá em outro lugar. Depois eu mostro pra vocês. Eu ia usar aqui, mas eu tive uma outra ideia. Então, se você gostou aí, se você quer ver como que vai ficar esse cantinho aqui. Eu convido você pra me acompanhar aqui até o final do vídeo. E depois eu mostro aqui pra vocês e eu falo pra vocês cada uma que eu tenho plantada aqui nos vasos que eu vou colocar aqui nesse cantinho. Olha que linda que tá essa daqui. É a mini jade, né? Olha só. Forma de arvorezinha. Muito linda. Aqui tem uma rosa do deserto. Aqui é uma peperônia, né? É a melancia. Tá lindinha, ó. Tá se dando bem aqui. Gostou daqui. Eu vou aproveitar também pra mostrar aqui, ó. Como que foi feito, ó. A nossa casa, ela foi feita abaixo da rua. A rua fica lá em cima. A rua do condomínio. E aqui a gente fez um muro de arrimo. Onde ali em cima depois a gente vai colocar alguma grade, alguma coisa. Ali é a entrada, né? Que a gente ainda não terminou. Ainda tá na terra. E foi feito esse muro de arrimo aqui. E aqui em cima eu deixei os blocos em aberto. Aqui, ó. Na verdade não é bloco. Aqui em cima foi colocado canalitas. Olha. E aí eu plantei algumas suculentas. E aqui algumas calanchóis. Olha só como que ficou. Ficou uma gracinha, não ficou? Aqui eu coloquei uns vasinhos. E aqui eu não plantei nada, não. Aqui futuramente a gente quer colocar uma pedra, alguma coisa. E eu vou tirar esses vasos aqui. Pelo menos um pouco deles. Para colocar ali no jardim. Então, essa é a vista de um todo, ó. Ali tem esse muro de arrimo. Porque a rua lá em cima e a nossa casa ficou um pouco para baixo. Eu vou lá em cima mostrar de lá para vocês entenderem. Aqui é a calçada onde meu esposo já está arrumando, ó. Para plantar grama. Que aqui também a gente vai plantar alguma arvorezinha. Ainda não sei. E lá é a casa, ó. Viu? E aqui é a nossa entrada, ó. Então, lá ficou a entrada da casa. Aqui ainda é aberto. Porque o terreno também é nosso. E... Olha como que é. Então, o jardim que eu vou fazer agora. E o cantinho que a gente vai arrumar agora. É ali, ó. Vai ficar naquela parte de baixo. E aqui ficou... Os blocos onde eu plantei algumas suculentas. Olha a fantôme como está linda aqui. Está até meio azulada. Aí tem os matinhos. A gente aproveita e já tira. A Supreme. E mais algumas. Então, lá vai ficar o jardim. Lá é a entrada da casa. Onde tem o... Rabo de gato e o rabo de macaco. Ali é um resto da obra, né? Acho que ainda tem um cimento ali. Alguma coisa que a gente estava arrumando lá do outro lado. A gente está sempre arrumando alguma coisa, né, gente? Então, vamos lá? Daqui um pouco eu mostro para vocês como que ficou o jardim lá embaixo. Olha o que tínhamos aqui. Desmanchamos a casinha do amiguinho. Vai ter que morar em outro lugar agora. Ele não morava sozinho. Nesse outro bloco, onde estavam os tocos em cima, lembra? Tinha mais um morador aqui. Vocês viram o sapo aí, gente? Quem tem medo de sapo? Olha lá. Ficou assim. Estou mostrando um todo aqui. Para vocês verem, mas eu vou lá mostrar de pertinho. A gente limpou lá tudo. Já tirou o resto da obra. Porque já terminou. Ali é a entrada da minha sala, que sai lá na minha varanda. Que já é, que já dá para o viveiro lá embaixo, né? Então, já dei uma boa organizada aqui, ó. E eu queria mostrar para vocês o antes e o depois dessa parte aqui, desse cantinho aqui do nosso jardim. Vou lhe mostrar para vocês quais plantinhas que tem lá. Ó, aqui eu plantei uma alói, né? Nesse canto. E ali eu plantei umas florzinhas, essas roxinhas. Mas elas já deram de murchar. Vamos ver se elas vão enraizar, né? Porque elas estavam sem raiz. Trouxe a minha bacia de glauca para cá, que está lindona. Olha quantos bebezinhos está dando. Aqui, essa bacia já está cheinha, já, ó. Olha a minha White Prince. Olha, eu trouxe para cá, gente, e ela deu de queimar no sol, ó. Quando eu trouxe. Mas as folhinhas novas delas já se recuperaram, ó. E quando tem essas queimaduras, não tem o que fazer. A folha não volta. Que foi o que aconteceu na Dionísios, olha. Adaptar a suculenta ao sol, tem disso, né? Eu estava fazendo a adaptação aos poucos. Um dia eu acabei que esqueci e aconteceu isso. Mas o bom é que elas recuperam. A Rolly está uma gracinha, olha. Tem quatro rosetinhas. Aqui é a paniculata. A White Prince e a Dionísio. Acho que logo eu vou ter que tirar a Dionísio dali. Aqui eu tenho... A Hércules, que está enorme, gente. Lindona. Essa aqui é a Carly Argentia. Uma branquinha. Essa daqui ainda não sei o nome dela. Mas eu vou descobrir. Aqui eu coloquei esse a Eônio, né? Para ele ir se adaptando aqui. Ainda mais agora que vai outono e inverno. Os Eônios gostam muito, né? Aí eu coloquei esses dois aqui. Aqui tem uma Morning Light. Que eu vou trocar ela de vaso. Que já faz tempo que ela está nesse vasinho de barro. Aí por enquanto eu deixei ela aqui. Que ela já vai se adaptando aqui. Aqui nesse... Eu fiz isso aqui de cimento há algum tempo, né? Esse banquinho. Aí eu coloquei esse vaso aqui que eu tenho. Ele é um vaso de orquídeas, né? Que eu plantei suculentas em volta dele. Inclusive eu deixei até um vídeo aí no canal já. Ensinando como que eu faço para plantar elas assim do lado. E olha que lindas que elas vão ficando, gente. Olha a coloração que elas já estão pegando agora no outono. Aqui eu tenho a minha mini Jade, né? Que eu trouxe para cá. A Jade também. Que eu fui fazendo poda. Olha como que ela está pegando o formato de arvorezinha. Bem lindo. Essa daqui eu esqueci o nome dela. Mas ela dá uma florzinha linda assim na ponta, olha. Aqui eu tenho outro vaso daquele ali. Que eu plantei em volta. Eu plantei essa pumila. Quer ver que show que está aqui dentro? Olha só, gente. Quantos bebezinhos lindos tem aqui. Aí a carangulata, né? Que já está cheia de carangulo aqui. Sedum de androide. Fred e Ives. E está ficando lindinha aqui. Ah, e aqui no chão eu coloquei essa pata de elefante, né? Com o tempo ela vai crescer aqui e vai tomar um bom espaço. Mas esse é o intuito mesmo. Aqui eu tenho uma eufórbia que também está plantada no chão. Olha como ela já está grande. Está bem alta. Aqui eu coloquei essa peperônia, melancia. Essas raortes aqui. Eu também quero colocá-las em um vaso só. Mas como eu ainda não tive tempo de fazer isso, por enquanto elas vão se adaptando aqui. Essa aqui está bem grandona. Olha, nesse vaso aqui eu coloquei uns cactos e o teofóbio aqui. Esse é o cacto melancia, né? Essa mamilaria. Esse cacto aqui que eu estou com esperança que ele me dê flores. E aqui eu tenho outro tripé que eu também trouxe para cá. Com essas híbridas. Eu acho que eu já até mostrei para vocês. Então, o intuito era esse, né? De fazer um cantinho aqui na frente. Para a gente ter um espaço com algumas que são mais de coleção, né? Que eu quero ter na minha coleção. E para enfeitar aqui a frente da casa. Que aí o restante das plantas vão ficar lá no viveiro. Então, a gente vai fazendo vários cantinhos aqui na frente, né? Para ter um pouco das nossas suculentas. E o restante vai ficar lá no nosso viveiro. Eu espero que vocês tenham gostado aí do antes e do depois, né? E eu vou atualizando vocês. Como que elas estão reagindo. Se elas estão gostando daqui. Se deu tudo certo, lá no meu Instagram. Que eu estou deixando passar aí no vídeo, tá? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo.